Bom, nesse Brasil de meu Deus, em que a gente cita as janjices, cita que o presidente Lula da Silva não pode sair na rua, ele tem que cancelar agendas, cancelou agenda em Rondonópolis, em Goiás, não vai a Santa Catarina, tem medo de ser vaiado, não frequenta um saguão de aeroporto, só viaja em voos do Força Aérea 1, pagos pela gente, cercado de seguranças, só fala para plateias absolutamente controladas, é feita uma triagem prévia de quem é que vai estar ali, enfim, nesse Brasil assim, tem um outro presidente que perdeu a eleição, a última eleição, a tentativa de reeleição, que por onde passa arrasta multidões, eu vou pedir para o Gadelha soltar algumas imagens, a gente vai comentar, mas tem acontecido isso. E esse, essa é a passagem, por exemplo, de hoje, do presidente Jair Bolsonaro a alguns municípios gaúchos. Então é curioso, inclusive, porque o Bolsonaro já visitou mais municípios no Rio Grande do Sul do que o Lula, um estado que foi assolado pela maior tragédia da história do estado, pelas chuvas, as pessoas perderam tudo, o presidente que não ganhou a eleição vai para lá e é recebido dessa forma, carinhosamente pela população. Aliás, por onde ele vai? Norte, Nordeste, mas ele não foi eleito. E o eleito não pode sair na rua. Que coisa estranha, hein? É, democracia com o povo, essa é sem povo, é a outra. Mas, inclusive, né, o Bolsonaro não precisou tirar fotinho, gente, com o tijolo, sei lá, aquelas coisas bizarras, não precisou resgatar nenhum cachorrinho, nenhum cavalinho, não precisa disso, não precisa apelar, basta ir lá, né? Agora, tem uma dessas imagens, eu não sei se o Gadelha tem, que até coloquei no nosso grupo lá e falei, uau, que tem sonora, e acho que o YouTube permite, e é de arrepiar, gente, realmente, o gaúcho acho que está engasgado, né, com toda a desfastadez que estão fazendo com o povo gaúcho, não estão enviando nada, estão mentindo sobre números, né, estão considerando coisas, que nem a Janja está lá alegremente, né, indo para a Olimpíada, sendo que o Brasil precisa de ajuda, o Estado precisa de ajuda, né, é impressionante, ignoram o Rio Grande do Sul, parece que o Rio Grande do Sul não faz parte do Brasil, parece que ninguém quer saber do problema deles, a gente recebeu um dos programas aí, a vereadora Fernanda, que é lá do Sul, eles estão ainda desesperados, pessoal, a cidade interior precisa de muita ajuda ainda, tá? Então, precisa de ajuda o Rio Grande do Sul, a tragédia não passou para os gaúchos, os gaúchos precisam retomar suas vidas, mas se o Gadelha puder colocar, eu acho arrepiante, acho maravilhoso, que aquilo é a voz do povo. É verdade, quanto o Gadelha procura, Flávio, essas imagens, mas é um fato, né, o presidente Jair Bolsonaro mantém uma popularidade altíssima, embora esteja inelegível, todo mundo se lembra de como é que aconteceu aquele processo pelo Tribunal Superior Eleitoral, a toque de caixa, aliás, foi a jato aquela condenação, mas o Lula, que foi reabilitado politicamente, depois de ser condenado por várias instâncias, em vários tribunais, o Lula não consegue reunir, não dá para pôr numa Kombi os apoiadores. A gente tem que lembrar que, por exemplo, no dia do trabalho, dia do trabalho do PT, ou seja, a data mais simbólica para todo PT, que nunca foi Natal, nunca foi, sabe, algum feriado nacional, foi o dia do trabalho, que já foi um feriado criado pelos comunistas, né, no mundo, o dia do trabalho do PT, o senhor Lula, ele foi para o Itaquerão, aqui em São Paulo, foi para o estádio do Corinthians discursar, e aí fizeram uma câmera fechada, mesmo com câmera fechada, não tinha quase ninguém assistindo, e aí o Lula reclama, ele próprio acaba fazendo uma coisa que esses jornaizinhos, tipo Brasil 247, nunca consegue fazer, que aí lá fala alguma verdade, é, não tem quase ninguém aqui, né, não sei mais o que, quer dizer, o Itaquerão, quando está jogando, sabe, Corinthians contra algum time lá da segunda divisão, quarta-feira, quatro horas da tarde, tem mais público do que com o Lula, o Lula, ele é o presidente sem povo, então assim, é, mostra que alguma coisa bem, é, curiosa aconteceu nessas últimas eleições, por quê? As pessoas que votaram no Lula, elas votaram simplesmente por uma propaganda, tá, da grande mídia de dizer, o Bolsonaro é um extremista, o Bolsonaro, ele é uma pessoa má, o Bolsonaro, ele tem um Hitler dentro de si, enquanto que o Lula, na verdade, olha só, né, ele não recebeu nada da Odebrecht, ele não recebeu nada da OAS, entenda, aquele triplex lá da OAS, ah, a gente foi mera coincidência, aqueles pedalinhos lá, então a gente nem vai começar a julgar, porque na hora que começar o julgamento já vai estar, sabe, eu coloquei lá que não, que era do CEP errado, então eu vou anular tudo e vou colocar o Lula lá, com toda a pompa e circunstância agora, para se vingar das pessoas que defenderam a lei, que defenderam o povo, que defenderam a Constituição, essas pessoas sim é que são nazistas, e o Lula vai se vingar de todo mundo, como ele vem se vingando, principalmente a partir, né, com o Zanin e com o Flávio Dino, então assim, tudo que a gente tá vendo aqui, a pessoa que move alguém no Brasil é unicamente o Bolsonaro, o Lula não consegue ir no estádio do Corinthians no 1º de maio e reunir pessoas. Não, assim, depois a Fabi fala que eu fico bravo, né, mas como não ficar bravo, como não ficar possesso, assim, primeiro ponto, assim, na Itália a gente fala isso, Toc, toc! Alô, mídia! Alô, mídia tradicional! Alô, rede do Plim Plim! Cadê vocês noticiando que há multidões na rua, quando o ex-presidente está lá, e quando temos o atual mandatário, já 1º de maio, no meio do Taquerão, que deveria ser o reino do PT, não vai ninguém, nem os amigos do barzinho vão visitar o presidente quando ele vai no Taquerão, e Bolsonaro, que é inelegível, fascista, nazista, genocida, racista, homofóbico, basicamente é o capeta encarnado, continua levando multidões pra rua sem ter encargos eletivos, sem ter a máquina à disposição, sem ser candidato a nada, simplesmente pela sua presença. Ou seja, de novo, toc, toc! Cadê a grande mídia noticiando esse que é um evento, de fato? Esse é um fato que aconteceu, esse é algo que ocorreu no Brasil, e que vocês só estão vendo aqui na Revista Oeste. Mas eu queria só voltar a outra questão também, eu me pergunto onde estão, além da grande mídia, que sabemos onde estão falando baboseiras, como o que Maduro agora virou bolsonarista, eu não sei se... Assim, matérias como essa, matérias como essa, que são, evidentemente, escritas com partes pouco nobres, partes anatômicas, pouco nobres, não podem ser realidade num país normal. Assim, num país normal, o editor de um portal que vê uma matéria como essa, pega a autora da matéria e fala, amiga, vem cá, tá tudo bem com você? Tem algum problema? Vamos conversar? Quer pegar uma pausa? Quer ir embora? Porque não é possível que uma matéria como essa, que o Maduro agora virou bolsonarista, né? Algo assim, de um surrealismo à brasileira. Mas eu me pergunto outra coisa. Onde estão as agências de checagem? Onde estão aquelas hiperativas, quando é contra nós, né? Elas sempre prontas a dizer que isso aqui, não, fake news da direita, etc. Temos um governo que... Vamos pegar a Janja, vai. Vamos voltar a falar um pouco da Janja, porque é mentira do sério. Assim, a Janja, ela mentiu em Paris, descaradamente, cadê as agências de checagem? A Janja mentiu, assim, de forma descarada, em várias ocasiões do passado. Pergunto, cadê as agências de checagem, quando isso ocorre? Mentiu no caso dos móveis lá na Alvorada. Onde estão esses seres super-humanos? Cadê, né? Que não falam nada. Cadê também a imprensa, a grande imprensa, se perguntando por que a Janja não informou onde vai dormir, já que é dinheiro público envolvido. Qual vai ser a agenda dela, se ela só vai passear no chão, se eles ir fazendo compras, ou se ela tem, de fato, outros compromissos, porque ela está sendo paga com o dinheiro nosso. Quem que vai com ela, junto com ela? A assessoria da Janja se recusou a dar essas informações. Ou seja, além de mentir descaradamente em mundo visão, ela também está desrespeitando o cidadão brasileiro. E cadê a indignação da grande mídia, que evidentemente é seletiva? Então, assim, é claro que um governo que somente, no primeiro dia, mentiram sobre os enomames, mentiram sobre a dengue, mentiram sobre a pandemia também, mentiram sobre a vacina, mentiram sobre de tudo, mentiram sobre as taxinhas da Brusinhas, né, agora, e agora, a própria Janja mentiu descaradamente ano passado, e agora está mentindo sobre a reforma. Então, cadê as agências de checagem? Estão todos dormindo? Estão esperando as Olimpíadas chegarem? Estão vendo, estão admirados com as roupas da seleção para a Olímpica Brasileira? De novo, cadê nossos coleguinhas sempre ativos e agora, evidentemente, dormientes? Estas notícias. Estão vendo as coisas?